o amor nenhum cara eu vou de qualquer jeito cara tô nervoso saco cheio o cara tava aqui ruim hein horrível em atrás e em cima aqui é eu tô eu tô errei o tiro né cara lixo lixo tá os dois aí em cima mano na submetada ou tomei tiro tomei tiro não sei por onde taca bomba taca bomba ali pra cima tô quase morrendo tô quase morrendo não deixa erguer o amiguinho né pelo meu deus peraí 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 tô carregando a vida ah é ele mano ai foda-se deixar ele abrir o cara ali foi foda hein mano eu não sei onde que a gente que é o buraco que eles atiraram de cima e aí em cima é brincadeira você viu range disso aí vai tomar no meio do cara novidade pra ninguém